nesse vídeo eu vou te explicar como funciona este produto que já ajudou mais de 330 mil homens e mulheres em todo o brasil e como ele pode ajudar você também o produto tem a fábrica localizada no interior do rio grande do sul em uma cidadezinha chamada estrela onde são produzidas cerca de 2 mil potes por dia porém para agilizar a entrega fazemos a distribuição no estado de são paulo em uma cidade chamada sorocaba chega a melhor tem diversas funções e é verdade aumento de energia disposição e força você vai sentir que logo com alguns dias de uso você ficará com muito mais disposição para o dia a dia para trabalhar para estudar realmente e para qualquer atividade de lazer tornando o seu dia muito mais feliz e produtivo muito mais isso você vai desinchar você vai notar que nem tudo em você é gordura e sim muito inchaço corporal o sinedrol irá te emagrecer além de melhorar o seu tônus muscular aquele aspecto de músculo durinho sabe quem usa relato uma grande redução de medidas com melhora da estética sem ficar com aquela cara de pessoa doente quando reduz muito peso e medida você já deve ter visto muita gente assim né esse produtinho também irá reduzir a sua compulsão alimentar você vai sentir logo nos primeiros dias de uso que você não vai mais sentir vontade de beliscar aquelas besteirinhas durante o dia se você vai notar que irá ficar com uma saúde de ferro quase nunca irá ficar doente e quando ficar será algo bem mais leve se ficar bem basta usar duas cápsulas ao dia todos os dias sem errar a gente indica tomar logo de manhã em jejum pois como o estômago estará vazio a absorção de nutrientes fica melhor a outra cápsula nós indicamos exatamente isso aí seis a oito horas após tomar a primeira cápsula um pouco após o almoço ou antes do lanchinho da tarde pronto esse é o seu tratamento para os próximos dias o que mais eu posso falar bem é isso aí mantém foco ajuda você a melhorar sua saúde e fortalecer o seu corpo inteiro tá esperando o que para melhorar você em beijo aqui é isso aí